O que é que eu vou fazer aqui, né? Faz aqui e toma da toa, mas vai para a toa. Não vai que tu vai, né? Só não vai desmontar. Eu quero ganhar, né? Pertei que eu tenho isso pra lá. Eu quero pegar, mas eu tenho. O que é que eu tenho? É, as flores só pra lá no e-mundo. Ah, se eu quiser, não é. Aí, a... Aí é a hora de falar a bolita de madrugada. Agora eles viram e tacaram muito para você. Não vai. Nada, é curioso. Agora eles tentaram que eles ficam fortes, como antes que eu vim entrar ali e colocaram tudo em novo. Já tem uma tempestade. Já tem uma tempestade. Olha aí, quatro, quatro, oito, nove, 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 nove. Quase deixei o controle cair, meu Deus do céu. Quase deixei o controle cair, meu Deus do céu, nove, 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 nove. Quase deixei o controle cair, meu Deus do céu, nove, 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 nove. Quase deixei o controle cair. Achei ferro. Achei ferro. Achei muito ferro. Okaaão. Orelha. 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 Achei ferro. Tchau, tchau, tchau. O que é isso, a mãozinha? pode fazer as duas Eita, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tudo bem, tudo bem Aí, tá tudo bem Ah, tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Agora, aqui não pode chegar Aqui Tá tudo bem 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 Tchau 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 O que é? Não, mas imagina. O que é? Não, mas imagina. O que é? Não, mas imagina. 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 Obrigado. 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 E para dar uma vez, né? Não sei se eu tenho um... Vamos lá. Fora, coirinha. É. É. Eu vou dar uma cunha. Mostra, não. Mostra, não. Mostra, não. Mostra, 400 mil e a gente está cortando. Aí o cara vai dar uma cunha. Dizem que é o efeito da lomba ou é o que está querendo pedir? O que? Como é que vai derrubar? Acho que tem uma cunha de 40 mil e 45 mil. Perdevação. Não, não. Não, não. Não, não, não. Agora a cunha para a igreja. Vai embora, irmão. Não. Não, não. Não, não. Agora a cunha para a igreja. Vai embora, irmão. Vamos lá. Chegue pra gararca. Olha, o que é? Vai mais ir lá? Olha, cara. Nem sei. Nem sei mais nada. Mas também tomou um corteiro, hein? Calma. Uuuh, você tem boa. Mara, irmão. Peguei. Pais. Está com braço no rosto, uma perna roxa. Tomou um remédio lá para dormir, toma aquele remédio. Aí tu fica na mesa. Então fala que ele não presta, né? Aí pra sumir o carro, o ceginho vai ser pior. Olha esse aqui! Eu não tinha matado? A gente tinha matado? A gente tinha matado. 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 E esse é o teu? Assim? Pra quem te vê? Mãe! A gente vai dar pra mamãe fazer. Tinha que ver ela pulando. Tinha que ligar o telefone. 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 Vai, vai. É só o telefone. Olha o telefone. Foi linda. Sai de mim e eu comprei. Falta. A hora de chegar meu copo não vai ter mais nada. Mas não. A gente vai pegar o telefone. Ai, tem todo o telefone que tem que ligar o telefone. Não vai pegar o telefone. Claro, Thiago. Foi ele quando o ojo dela. Foi o telefone que pegava o telefone. Ai, tem que mandar tirar o telefone. Vai tirar tudo? A gente vai ter feito um pouco a fonte e... Vai. Vai, o que é? De nem ela ficar um pouco de. A gente vai pegar a fonte não vai deixar. Voltando. A gente vai vir lá e fazer um papo. Olha pra ela. A chave tá do lado até conseguir pegar a minha chave. Olha, essa outra faixa é porque não entende. Sabe, um doido ela tem um outro que eu tava com a porta do meu. Quem é que tá agora jogando a pedeninha? Que ela tem que ter ali a... a mesma pedeninha. Ah, é? A mesma pedeninha tem uma roupa minha, eu tenho uma pedeninha. Eu tenho uma pedeninha, eu tenho uma pedeninha. Olha, a pedeninha me odiou. Ela foi boa da menina agora. Foi boa da menina agora. Aí eu pedi a relação mesmo. Eu pedi a relação pra ele postar minha foto.